A sua câmera é essa aqui, mas você pode olhar pra mim, tá alto né, aqui ó pra você pronto, pode chegar, pode chegar, o seu mic aqui ó, Vivi Almada, muito prazer, eu sou o Leão Paiva, seja bem vindo, já conheço você ó, há muito tempo. Qual é a tua história, quando foi o primeiro portal que tu veio? O primeiro de todos. 93? O que? Eu fui desde o primeiro portal, eu tenho 30 anos de portal, tu era nascido, Leão? Claro, tu acha que eu tenho quantos anos mulher? Eu tenho 39. Eu fui desde o primeiro portal, eu lembro de Araqueto, Araboneco, que era o blog, que era uma mortalha, na verdade, era uma roupa enorme né, que era uma mortalha, a gente cortava as mortalhas, dava pras amigas, não tinha o glamour, a glamourização que tem o portal hoje né. Sim. Que era na beira-mar, era maravilhoso, como ainda é hoje. Você preferia na beira-mar ou a nossa cidade de portal? Ah, eu preferia na beira-mar. Preferia? Aham. É né? É. Mas é massa aqui também? Não, claro que é, é outro tipo de portal né, as coisas foram evoluindo, as coisas tem que sair da beira-mar, porque incomodava as pessoas. E tudo mais, muitos moradores, querendo ou não, mas hoje é maravilhoso também. Loucura falar assim né, com essa música alta né. Total, eu já dancei ali, já passei ali. É quase como se a gente estivesse já na micareta. Ah, é. Mulher, vamos lá, qual é o show que você assistiu no portal durante esses 30 anos que mais marcou a sua vida? Eu não vou dizer um, porque é sacanagem. Ah. Me diga três. Não, olha, os primeiros fortais, eles são muito marcantes pra gente né, assim que viveu o portal desde o início. O Netinho, ele trazia todas aquelas músicas, eu nem sei se o Netinho ainda tá assim tão em voga no mundo baiano né, mas assim, o Netinho ele trazia toda aquela nostalgia de portal junto da alegria sabe. O Netinho do Mila, o Mila, o Mila, o Mila. É, mil e uma noite, não, não, Mila, é né? Mil e uma noite, não. Não é que ele já mil não homem? Não, é netinho né? É netinho né? Tem também sabe, que é pimenta nativa. Sim. Certinho. Sim. Que era o bloco a barca, desde o começo. Sim. Começou pequenininho, porque tinha o tropical, o bloco tropical, eram muitos blocos né? Sim, total. Eu vim ó, desde o começo. Então, se você puder... Hoje eu sou embaixadora do portal. Você é embaixadora do portal? Pô, então aí, olha aí, olha aí. Tá vendo? É, eu sou embaixadora do Mucuripe né, do portal. Chique demais, eu vou passar lá. Claro. Embaixadora do Mucuripe, Clara Frank. Clara, minha amiga que eu amo. E aí, você sabia que a... que o Zé Delivery está patrocinando a gente? Não. Zé Delivery, se você precisar salvar tua resenha, se você tiver no aquecimento do portal, em casa, antes de vir, já quer tomar uma gelada, Zé Delivery e a Brahma né? A Brahma também tá com a gente. A Brahma é Brahma né? A Brahma é Brahma. Eu acabei de vir lá do... da avenida né? Sim. Eu fui lá fazer umas gravações na avenida. A Brahma tá lá estampada né? Tá maravilhoso, o camarote tá maravilhoso, super extenso. Tu viu, tu foi também. Foi gerar conteúdo né? Foi, eu vi que você foi também. Também gerei. Eu fui, eu vi também. É uma época de gerar conteúdo. É, total. Entendi, qual show que você tá com mais expectativa de ver aqui? Ah, eu amo o Xande né? Xande Avião, nosso amigo querido, eu amo. Eu adoro o Pedro Sampaio, adoro. Pedro Sampaio. Na verdade, eu nunca tinha ido ao show do Pedro Sampaio. Fui lá no bloquinho de verão da Clara. Claro. E eu me apaixonei por Pedro Sampaio. Então eu tenho muita expectativa. E os blocos não tem como não se apaixonar, não tem como não amar aquela avenida. Eu ainda acho muito, muito, muito legal ir no chão. No chão. Eu já falei pra Clara que a gente vai sair um momentinho do camarote e vai pro chão. Pra aí curtir. Claro. Eita, a gente tá se ouvindo agora ó. Ah, é. Silêncio. E eu tô quase gritando aqui, porque eu tô tendo a impressão aqui. Gente, eu tô preocupado que eu fico quatro dias fazendo isso aqui. Vai ficar sem voz. A minha voz já está acabando, mas eu vou tomar um Própolis com alguma coisa. Eu já ia ser pra falar uma Brahma. Não, Brahma. Brahma vai curar minha garganta aqui, certeza. Mulher, seguinte. Então o show que você tá mais ansiosa pra ver é o do Xande. Ah, eu gosto. Eu amo todos os que vão estar lá, né? Quais dias você vai participar? Eu vou todos. Todos? Quinta, sexta, sábado e domingo. Eu te desafio até minha energia, Léo. Caraca. Tu não vai todos, não? Não, eu vou estar aqui todos os dias. Ah, então vai estar aqui, porque tu tem que ir. Mas aí sábado e domingo eu tô lá. Ah, eu vou todos os dias. Todos os dias? Todos. Tem que ser. É. Então, ó. Se você... Eu não pacote completo. Complete. Se você puder, se você pudesse escalar três artistas pra um dia de Fortal, quais seriam? Que você quer assistir o Fortal de Todos os Tempos, um dia ali, perfeito. Ah, eu vou te falar. Eu sou Fortal de Folha Raiz, né? Então eu não posso deixar de dizer que tem Bel Marques. Bel... Ivete Sangalo, também não pode ficar de fora do negócio desse. E vou apostar numa pessoa nova que vem pro Fortal, o Felipe Amorim. Felipe Amorim. Felipe Amorim com aquela energia dele. Vou apostar em dois que já são do início do Fortal, porque desde o início Ivete e Bel fazem parte. E o Felipe, eu acho, se eu não me engano, é o primeiro ano do Felipe, não é? É o primeiro, eu acho que é o primeiro ano. Você vai tá... Você vem desde... De que ano que você falou que você vem desde o 1? Desde o primeiro. É 93, é o primeiro? 93, é. Veio. 30 anos, é. 93. É, eu vim desde a Beira-Mar. A Beira-Mar já foi sentido normal, sentido contrário. Já foram testadas várias coisas. Eu sou desde o tempo que os trios paravam no Granville, onde hoje é o jardim japonês, né? Sim, sim. E tinha todo aquele momento ápice da banda, do Fortal, dos cantores, eram no Granville. E você teve a possibilidade de já conhecer alguns dos artistas que participaram no Fortal? Já, já. Quais? A gente vai no trio, já conheço o Bel, sou amiga pessoal do Xande, né? Aí é, pede pro Xande responder a nossa chamada, Xande Avião. Xande, responda o Léo. Cadê, macho? Eu sou muito amiga da Isa, da Isa, esposa dele. Eu conheço muito o Felipe, o Natancinho eu conheço. Da turma do Xande eu conheço bastante, né? Xande. Ele não te respondeu, eu vou puxar o leão dele. Ainda não respondeu, Xande. Vou puxar a orelha dele. A galera tá pedindo, mas ele vai, ele vem, ele vem. Ele não fez o podcast contigo ainda. Oi? Ele ainda não fez o podcast contigo ainda. Ainda não fez não. Mas é inevitável, vai acontecer. Claro, vai. Natanzinho é outro também. É. Vai rolar. Matuê. Ah, Matuê. Matuê, meus filhos amam, Matuê, amam. Aqui vai ter cheiro de amor. Ah, cheiro de amor. Sexta-feira. Vai ter também... Banda Evo, é muito maravilhoso também. Banda Evo, Felipe. É, mas ele vai ter aqui não. Tão tentando o Tchan. O Tchan, gente, pelo amor. Tuto Tupá! Tuto Tupá! O Tchan levanta aquela avenida toda. Mas talvez aqui, né, no podcast. Ah, sim, já teve aqui. Aqui, não, vai vir. Vai ter? É o Tchan, Felipe, da Banda Evo. Assim, esperamos, né? Tem que conspirar os horários e tal, mas eu acho que vai dar certo. Sempre dá. Viu? Mulher! A energia flui pra tudo dar certo. Total. Então a gente vai se encontrar todos os dias. Ah, conheci você através da Roberta Quaranta, que já foi no seu podcast. Você conheceu meu podcast através da Roberta Quaranta. A Roberta fala muito bem de ti. É, massa, né? Então eu te conhecia e a Roberta foi lá. Aí a Roberta disse que, inclusive, falou de mim pra você. Falou, ela te indicou, eu acho. Foi, eu acho que foi. Eu que tava viajando quando tu entrou aqui, eu tava... Aí depois eu, caralho, pode crer. Não, depois a gente vai se conhecer nessa gente. Não, mulher, e eu tô doida da cabeça. Não. Olha o tanto de... A gente tá aqui desde cedinho gravando. Não tem como. Pré-produção de dias, então a gente já tá... E todo o conteúdo que tu tem que saber e falar. E as coisas que tu tem que modificar a cada pessoa que tu entrevista. É muita coisa, Léo. Mulher, eu só queria agradecer. Mas vamos marcar a gente lá no podcast também? Vamos lá, vamos lá. Porque a gente faz apropriadamente, tranquilão. Hoje eu tô aqui conhecendo os micareteiros. E uma coisa, pra finalizar. Qual é a história que você tem do portal que você acha que a galera aqui deve saber? Aquela história pra collab, aquela história que você não contou pra ninguém. Um porre, alguma coisa que valha pereternizar aqui. O que que você tá escondendo? Sempre tem aquele porre que a gente toma e não volta pra casa? Sim. Tem? Sempre tem. Teve? Claro que teve. Tomei um porre, não voltei pra casa. Fui dormir na casa de uma amiga. No outro dia, acordei com a minha mãe na casa da minha amiga. Te acordando? Me peguei o quê? E me proibiu de ir pro portal no outro dia. Sério, eu nunca vou esquecer na vida. Porque foi marcante. Eu amo o portal, amo. Então assim, eu não admitia não ir pro portal. Minha mãe no outro dia não deixou eu ir. Léo, quase eu morro. Maturão foi? Não fui. Fiquei de castigo. Maturão, você acabou demais no primeiro dia. Por quê? Não teve maturidade. Não, aí fiquei um dia de castigo. No outro dia pedi, pelo amor de Deus, que eu nunca mais faria nada disso. Naquela época eu não tinha celular. É, nunca mais teve. Ah, não, né? As nossas mães tinham que estar ligando pros telefones fixos das amigas atrás da gente. É o inferno. É, tu é doido, mas foi... Mas nunca mais esqueci, ficou pra história. Hoje a gente ri disso. Minha mãe ri disso com a gente. Entendi. Mulher, maravilha. Queria agradecer por vocês terem tocado essa ideia rápida aqui comigo. Obrigada. E a gente vai marcar a atitude lá no... Caraca, velho. Broda, é que vocês não estão entendendo. A cidade de luz e prazer. Vocês não estão entendendo. É, vai atrás. O show está acontecendo do lado de cá do vidro. A gente está aqui e o show está logo ali, ó. Tá entendendo? Maravilha. Então a gente está tentando. Eu imagino que se você tiver ouvido isso em casa, a gente está meio desesperado, gritando. Eu devo estar gritando. We are the world of carnaval. We are the world of carnaval. Meu diretor, Sapeca, o Sapeca, esse QR Code com desconto aqui. Sapeca, vai. Bota aí o nosso patrocinador. Viu? Agora, tem um ritual aqui. Diga. A gente está conversando com os pincariteiros, com os fulhões. Você passa o bastão. Vai entrar uma nova pessoa. Você não foi recebida aqui pelo Carlos? Foi. Agora o novo está chegando. E eu não tenho a menor noção de quem eu vou conversar agora. A gente vai fazer isso todo dia. Todo dia a gente vai conversar com a galera que participa, né? Que na verdade é a essência do portal. Da micareta, do portal, da alegria. Eu digo que é uma semana de alegria, de entusiasmo. Total. De esquecer tudo e cair na avenida. De viver isso. Total. E a gente quer conversar também com quem faz, né? Ah, claro. A galera que limpa. Claro. A galera que constrói. A gente quer conversar com todo mundo aqui. Não só os artistas. Isso é importantíssimo, tá? Eu sou dessa turma. A Clara também é dessa turma. A Clara foi. A galera aqui no vidro. A galera aqui no vidro. E essa galera é importantíssima. Que é o ecossistema completo do negócio. Que sem eles nada desacontecia. Quem é que tá chegando aí? Eu não tenho a melhor ideia, viu? Mulher. Marcar lá no estúdio. Marco, pode marcar. Prazer, parabéns. Obrigado por você estar aqui, viu? Amo o seu conteúdo. Embaixadora, hein? Que é isso? Sou chique, sou chique. E aí Então vamos lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti